Ele foi onde ninguém pisou, curou em um mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu Entrou na história da humanidade, foi um capítulo a partir Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina o amor O único e verdadeiro, último e primeiro Pra pagar o preço pelos seus pecados, foi traído, transpassado, crucificado O rei, despise da glória, de um corpo imortal Pra te fazer imortal, sua glória é tão sério que é natural Teus olhos têm fogo, consomem o mal Porque dali está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus Tchau, gente!